Então atenção Brasil, acordeon, mangabinha, voz e violão, leone e leonito. Com vocês Brasil, a partir de agora eu tenho a honra de convidar para alegrar, cantar e encantar esse programa de hoje, Trio Parada Dura. Estamos chegando agora, não podemos demorar, amigos, pedindo licença pra vocês, vamos cantar. Trio das multidões, o novo Parada Dura, que está no braço do povo, com Deus na frente, ninguém segura. Bate palmas, sai do chão, vamos cantar. Quem canta seus males, espanta, o Parada Dura está no ar. Bate palmas, sai do chão, ninguém segura. São duas nozes que cantam, e um zanfoneiro que canta, é o Trio Parada Dura. Uma longa trajetória, discos de ouro. E de platina, esse nome é uma lenda, fundado por Mangabinha. Trio das multidões, o novo Parada Dura, que está no braço do povo, com Deus na frente, ninguém segura. Bate palmas, sai do chão, vamos cantar. Quem canta seus males, espanta, o Parada Dura está no ar. Bate palmas, sai do chão, ninguém segura. São duas nozes que cantam, e um zanfoneiro que canta, é o Trio Parada Dura. São duas nozes que cantam, e um zanfoneiro que canta, é o Trio Parada Dura. São duas nozes que cantam, e um zanfoneiro que canta, é o Trio Parada Dura. São duas nozes que cantam, e um zanfoneiro que canta, é o Trio Parada Dura. Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Para nossos corações Frente a frente palpitar Nesse teu rostinho lindo Como um louco eu vou beijar Em seu braço, meu benzinho Quero dormir e sonhar Nesse meu cantar em murmur É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Segura Tati, é com você Segura Brasil, viu gente Olha meninos, que prazeraço Recebê-los aqui no Barlada É uma honra de verdade A honra é nossa Imagina, olha Se eu puder aprender pelo menos um pouquinho Pelo menos 10% Do que esse trio aqui tem de história Para mim já vai ser muito bom Realmente, é muita história Muita história mesmo Tem história boa e ruim Mas não deixa de ser história Tá, mas é história Tudo é válido Tudo é válido de verdade E vamos fazer o seguinte Deixar já o telefone para contato Vocês que já estão de volta Desde 2007, é isso? Certo Vamos deixar o telefone Aqui em São Paulo É 011 32 23 23 01 0198 Exatamente E lá em Belzonte Ah, tem outro número também Tem 031 3494 1544 Eu estou vendo o release de vocês Vocês três são mineiros, né? É, mineiros Do Papo Amarelo Olha que maravilha Agora é o seguinte, gente Quem não ouviu falar no Trio Parada Dura Eu estava falando isso na abertura do programa Porque realmente E virou até bordão, né? Leone Mangabinha Leonito Virou até com bordão Porque todo mundo fala Quando vê três pessoas já falar Lá vai o Trio Parada Dura Certo Porque realmente Vocês fixaram uma marca E encanto por onde quer que passa Então realmente Nós ficamos muito satisfeitos De vocês estarem dividindo hoje Aqui uma hora com a gente, viu? E nós estamos aí A hora que você quiser Que bom Então vamos convidar você Do outro lado Para não sair Ficar aqui grudadinho Que no próximo bloco Nós vamos voltar com mais Trio Parada Dura Porque agora Nós vamos para o intervalo Mas vamos de mais música, podemos? Vamos agora outra vez Nós vamos voltar Se Deus quiser Enquanto isso Vamos de mais música Vamos lá? Vamos de mais música? Então vamos Vamos tocar mais uma música Luz a vermelha Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham Meu rosto Num canto sem fim Sento na cama E fico sozinho no quarto Tenho a saudade maldita E se abossa de mim Levanto e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a profunda Vejo aważ Ai então Desespero Toma minha calma Eu saio pra rua E até Minha alma Chora em silêncio Ao sentir Minha dor Deus, ó Senhor, poderoso, eu lhe faço um pedido Mante um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte